Então, viajar com música faz parte de viver de música, assim, todo músico, ele é, assim, acho que ele traz em essência isso, essa ciganice, assim, porque tem até uma música do Luiz Gonzaga que fala isso, minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia me encontro feliz e tal, tipo, tem música, ele tem que viajar, faz parte, assim, não dá, se o músico ficar tocando só onde ele vive, algum momento, acho que vai ficar difícil pra ele, então, viajar com música é, faz parte disso, dessa escolha que eu fiz de viver de música, com música, fazendo música, sendo música. Os que já me conheceis, sabeis que me encanta a música, e sobre todo, quando se mezcla com o placer de viajar. Hace tempo que queria fazer um viaje por España, e não se me ocorreu melhor forma que fazer um acompanhando a uns amigos músicos que vêm desde o Brasil para fazer uma gira por España e Portugal, eles são Lorena Nunes e Claudio Mendes. Marta vai ser nossa guia e productora durante todo este viaje, e quis que a aventura comecei em seu povo natal, em Extremadura, duas semanas com uns brasileiros que estão muito loucos, uma extremeia com muita energia, muita música por ouvir e muitos quilômetros em furgoneta. O amor que morre, amor e luzão, e mais luzão, e mais luzão, e mais luzão, e mais luzão... Ah, graças! Cheio da natureza, natureza, luna rienda de música. Natureza, luna rienda de música. Muito bom. Tere, Tere! Oi, Tere! Olá. Sim. Olá. Olá, Lorena. Encantada. Claudio. Olá. 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 Bem-vindos a casa. Esta é sua casa. Esse era o começo do viaje. Foi uma aventura linda com muitas coisas. Muito, 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 muito. Vocês de verdade. Estou plenamente feliz. Eu também estou muito feliz. Não tinha melhor lugar e melhor maneira de começar. Estou feliz demais. Eu sou assim, gratidão, 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 gratidão. Muito bom, muito bom. Mesmo, kardeşim. E assim começou tudo. A primeira noite chegamos na Huerta Sonora, no Pueblo de Olivenza. Uma espécie de oasis musical em meio da nada e cheia de gente linda. Uma noite repleta de música, improvisações e muitas festas. Mas não nos pudimos liar muito. Al dia seguinte, tínhamos um encontro mais especial de todo o viagem. Marta organizou para que Lorena e Claudio diesen uma charla e um concierto a alunos no colegio onde ela estudou de pequena. O melhor de tudo isto foi encontrarse com professores com ganas de ensinar algo mais que as asignaturas que marca um livro. No colegio conhecemos a Héctor, um dos professores valientes e com ganas de dedicar tempo aos seus alunos. Ademais, ele o faz com muita ilusão e isso a mim me encanta. Que digo? Vamos a ir à classe em silencio para darles uma sorpresa. E nada, nos vamos a poner na porta e nos vamos a poner a cantar. Entramos todos cantando, dando as palmas, sambeando e já está. Entramos e fazemos dois temas aos filhos e os vão amar. Os vão amar. Um que abandonam depois dos filmes nos filmes nos filmes nos filmes? No cobra 해�ute. Suponho matador aliado. Foi muito incrível fazer essa troca, porque é outra perspectiva que se dá aos alunos, acho que influencia diretamente na formação deles, como pessoas, não só como estudantes. E eu tive algumas experiências também como estudante, como essas que marcaram bastante, me mudaram bastante e me fizeram, claro, fazer o que faço hoje, viver de música, acho que são experiências como essas que é incentivo e traz a gente para perto mesmo. Assim nos despediríamos de Olivenza e de sua gente. No dia seguinte partiríamos a Galicia. Durante esses dias em Extremadura nos ficamos muito amigos de Willy, um enamorado de música, e não quisermos irnos sem passar uma noite de vinho e boa música em aquele lugar mágico do que tanto nos falou. Ilumínate e contanos. Olha, agora mesmo estamos... Isto é real, não é? Presenta a todos da TV. Por favor, um pouco de seriedade. Seriedade com esses dois. O programa de Will. Mañana por la tarde, o atardecer aqui... A música, eu acho que é vida. E sem música seria tudo um pouco inerte, sabe? Estaria Germo, tudo em calma, como... Que é bonito porque... Estamos aqui no rio, as pedras... Tudo tem seu sentido, tudo tem sua beleza, mas a música, de fundo... Para aí é tudo, né? Apa? Em... Na fronteira... Não há lamentos, não... Na fronteira... Um único momento vivo, eu e o presente, e o presente... Como a luz da aurora O momento da beleza Tem que ser agora O presente está na vena Como a luz da aurora O momento da beleza Tem que ser agora Cosa 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 Bem assim, sabe? No chão Vou te contar Meus olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho Não pode isso É tão cível Eu nasci lá na barria Timo cama confeitou O meu pai dormia em cama Minha mãe no pisador E naia lataya sabatana ave maria 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 O lance de viajar de carro Pelo país É outra experiência também Já que se soma a tudo De uma forma incrível E quando você vai vendo as paisagens Vai sentindo a transição Entre uma cidade e outra O clima Eu acho que você absorve mais a cultura Absorve mais a vibe Daquele país Daquelas cidades que você está passando É um momento de intimidade do grupo Que a gente acaba desenvolvendo coisas para a viagem E coisas para depois da viagem Eu sinto que essa viagem marca o encerramento e o início de ciclo Aqui se encerra um ciclo Que foi muito bom De tudo que eu trabalhei até aqui E começa um novo grande ciclo Muito, muito próspero De muitas viagens De muito trabalho Com muitas trocas Sem dúvida Viajar por carreteras Foi algo que marcou este viaje Quando saímos de Olivenza O caminho nos levou a recorrer Galicia Depois conhecimos Lisboa E finalmente acabaríamos em Madrid Ha sido um viaje Em que a música não parava de sonar Conocimos grandes músicos E a meus amigos Que se quedarão marcados em nossa memória Por isso Antes de deixar a España Lorena e Claudio Quisieron passar uma última vez Por esse lugar mágico Que nos levou Willy em Olivenza Para poder regalarle a ele E ao lugar Um momento único Con o que despedir este viaje Que marcaria um antes E um depois Em a vida de estes músicos Quando o céu Quando o mar Quando os rios Se encontrarem no olhar Estrelas, vento frio Chuva Água de gozo Que alimenta a terra Vão incendiar as paixões Que vão explodir Sendo luz Sendo fogo e água Sendo eu e você Durante nossas conversaciones En el coche Me surgieron muchas dudas Sobre o que fazer Quando acabase com tudo isso Estive pensando Bastantes dias Até que foi nesse mesmo Quando lhes conté Que ao dia seguinte Me iria E que o mais probable É que deixe de viajar Por um tempo Con eles Havia feito o que podia ser O último capítulo De Viva e Lata E de momento Todo isto vai terminar Estuvimos charlando Sobre esta ideia De deixar de viajar E de os planes de futuro E finalmente Me quedo Con as palavras Que me dedicou Lorena Hermanas Hermanos Viva e Lata Les despido de vocês Por um tempo Nos vemos a la vuelta Eu vou chorar Eu não quero falar De despedidas Não Tipo, não Não vai embora A gente vai só Sei lá Segunda que vem A gente se encontra Bueno, pero aqui se acaba Esto De momento Não Não, não Não quero pensar Em acabar agora É porque não acaba Começa, sei lá Não acabou nada Só começou Não vai embora Não vai embora Não vai embora Amém